Olá amigos, você que se liga no portal do Cariri, nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios, certo? O CENTEC, certo gente? É esse instituto que vai divulgar para você agora, certo? Sobre novidades que chegam para o município de Salitre, né? Estou aqui com o professor Emerson, diretor da CENTEC, acompanhado da Secretária de Desenvolvimento Agrário do município de Salitre, sobre Luzinete Andrade, né? Que vão estar repassando novidades para vocês, principalmente Salitrenses, certo? A respeito de cursar, uma graduação, né? E outra, uma área aí que você sempre almeja, sempre sonha, tá bom? Vamos começar falando com Luzinete, né? Luzinete, fala para a gente aí sobre essa novidade que o município está trazendo, essa parceria com o CENTEC, certamente aí vai agradar muita gente que sonha em ter uma formação. Boa tarde, fica à vontade. Boa tarde, Elis Santos. Que alegria participar aqui desse momento, ao lado do ilustre professor Emerson Lacerda, diretor do Instituto CENTEC, FATEC Cariri. E hoje é um dia abençoado por Deus ter a honrosa presença do professor Emerson Lacerda, do doutor Erilânio, no nosso município, veio conhecer um pouco da nossa cadeia produtiva da mandiocultura, já visitou casas de farinha, já dialogou com a nossa equipe técnica, e hoje vem também aqui fazer uma divulgação importantíssima para a qualificação profissional do nosso povo. E em nome da gestão mudar para avançado, o nosso prefeito Dodó de Neuclides, do nosso vice Viana, a gente agradece pela atenção do professor Emerson Lacerda, e também divulgar aqui essa parceria, Elis Santos, firmada com a FATEC Cariri, para trazer inovação tecnológica para o município de Salitre, para a nossa juventude, para o nosso povo, especialmente para desenvolver a cadeia produtiva da mandiocultura, que é a nossa principal atividade econômica do município de Salitre, e nós precisamos preparar o nosso povo para abraçar todas essas novidades que estão chegando na nossa região, especialmente na capital da mandioca, que é o melhor lugar para se viver, para trabalhar, para produzir. E pode escrever, Elis Santos, Salitre nos próximos anos vai crescer muito mais. E o nosso povo precisa estar preparado para abraçar e aproveitar todas as oportunidades que estão chegando no nosso município. Porque nós temos solo fértil, nós temos um povo guerreiro e trabalhador, nós temos muito vento, que pode se desenvolver a energia eólica, temos muito sol, que podemos trabalhar a energia solar, então é, assim, algo perfeito para a nossa região, é questão de tempo, como tem dito o professor Emerson, e o nosso povo tem que aproveitar esse intervalo para se profissionalizar, para se qualificar e, com certeza, abraçar todas essas novidades e esse desenvolvimento que já está acontecendo em Salitre, mas vai evoluir muito mais. Muito bem, está aí a Luzinete Andrade, a secretária de desenvolvimento, trazendo essa novidade, junto aqui com o professor Emerson, que é o diretor da Sentec, eu já gostaria de ouvi-lo, e que ele fale aí sobre essa parceria também, na abertura de sua fala, e também sobre os cursos que estão sendo oferecidos para Salitre, nessa parceria, para as pessoas se profissionalizarem, a população do município de Salitre, cada vez mais buscar o conhecimento e abraçar a sua área, para estarem atuando aí profissionalmente. Fica à vontade, professor. Fala um pouquinho para a gente sobre os cursos que estão oferecendo para o Salitre, se apresente aí, mais uma vez, e fale dessa parceria com o município. Ok. Queria parabenizar pelo seu momento aqui, o seu programa, está certo? O seu espaço aqui na região do Cariri, aqui em Campo Sales e Salitre. Eu sou o professor Emerson, Emerson Lacerda, estou na direção da Faculdade de Tecnologia Sentec, que fica em Juazeiro do Norte, e através da Secretaria da Agricultura, nós estamos aqui trazendo para a região aqui de vocês uma capacitação que vem de encontro à necessidade. A Luz Neto tem falado assim, professor Emerson, o que é que eu preciso fazer no meu município para mim ter uma produção de qualidade, para que essa produção tenha agregado valores. E aí, entrou diretamente em contato com a nossa faculdade, a Faculdade de Tecnologia Sentec, que fica no Juazeiro do Norte. E através dessa parceria, desse convênio com a Prefeitura, a gente está aqui hoje fazendo uma visita. fizemos uma visita com o doutor Erlânio, que é o responsável pelo curso de tecnologia em alimentos. Então, para ver todo esse processamento da farinha, todo esse circuito que tem hoje instalado no município de Salitre, para que a gente possa melhorar essa produção e agregar valor. Agregar valor, agregar boas práticas e fabricação. E isso só se faz através de tecnologia. É aí que dentro dessa parceria, desse convênio de cooperação técnica com a Prefeitura, nós vamos estar fazendo análise, nós vamos estar fazendo pesquisa, para melhorar esse produto que, ora, já é produzido com uma boa qualidade. Mas nós precisamos melhorar cada vez mais para que essa farinha seja consumida. Não só aqui no Cariri, mas em todo o Brasil e até mesmo no exterior. Então, para isso, eu preciso de dar qualidade a esse produto. E hoje, para você ter uma qualidade no produto, passa pela tecnologia. Passa pela questão do conhecimento. E aí, a Faculdade de Tecnologia Sentec, Fatec Cariri, de contrapartida também, nós estamos com o nosso vestibular aberto. Nós temos um convênio direto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, através do governo do nosso governador Elmano, que está trazendo esses cursos para a região do Cariri. Então, o profissional, o aluno que mora aqui em Campos Salles, que mora em Salitre, pode se capacitar em uma faculdade que ela é financiada pelo governo do Estado. O aluno não tem custo nenhum de mensalidade, os cursos são gratuitos. Então, vai estar fazendo uma área que o seu próprio município precisa para o desenvolvimento. Quando a gente falou nesse melhoramento dessa produção local, perpassa pelo curso de tecnologia de alimentos, a gente tem observado aqui na região de vocês, que é só questão de tempo para a instalação de geração eólica e geração solar, em grande escala, com empresas mundiais aqui na região de vocês. E quando essas empresas estiverem se instalando aqui, é quando? Não é se, é quando. E pode ter certeza, isso vai ser breve. Porque é uma coisa muito lucrativa hoje, você gerar energia através do sol e através do vento. Com certeza vai estar chegando aqui a turma da Alemanha, vai estar chegando aqui a turma da China, vai estar chegando aqui a turma dos Estados Unidos, os próprios brasileiros, tá certo? E vão desenvolver essa região. O maior problema que eles vão ter aqui, quando chegar, porque sol tem, vento tem, o que vai precisar é mão de obra qualificada. Eu até falei agora na rádio anterior, que quando você vai colocar um profissional dentro de um carro, para dirigir um carro, ele precisa ser habilitado. Quando você vai colocar uma pessoa dentro dessas grandes empresas, que vai trabalhando com a geração de energia eólica e de energia solar, ele também precisa da habilitação. É aí que entram os cursos de tecnologia e os cursos técnicos, que a FATEC Caderia está com o vestibular aberto, a partir de ontem, até o dia 21 de julho, nós estamos com as inscrições abertas. Essas inscrições são de forma online, através do site centec.org.br. O aluno vai estar entrando. E nós temos duas modalidades nesse processo. Nós temos a modalidade de curso técnico. Nós temos dois cursos técnicos na cidade de Juazeiro, que é o técnico em eletrotécnica e o técnico em mecânica. Que tem tudo a ver com essa questão de produção, tudo a ver com essa questão de geração de energia. A nível superior, nós temos quatro cursos. Quem pode fazer esses cursos técnicos, que eu falei anteriormente? O aluno que está no segundo ano, o aluno que está no terceiro ano e o aluno que já terminou. Quem pode fazer agora os cursos de nível superior, que são quatro? Tecnologia de alimentos, irrigação e drenagem, saneamento ambiental e manutenção industrial. São cursos tecnológicos de nível superior, com a duração de três anos e meio. Quem pode concorrer a esse vestibular? Os alunos que já concluíram o terceiro ano. Então, se você já concluiu o terceiro ano, não tem faixa etária. Tanto pode ser um aluno de 16 anos, como um aluno de 99 anos, 100 anos. Não existe isso. O que vai precisar ter é o ensino médio, para esse nível superior. Então, a região aqui de vocês vai precisar, para ontem, desse profissional com esse gabarito, com essa formação. E aí, a Faculdade de Tecnologia Sentec está com essa formação de forma gratuita. O que é que o jovem daqui tem que atentar? Entrar no nosso site, sentec.org.br, fazer a sua inscrição, que é de forma online, gratuita. Para o curso técnico, vai ser uma análise de currículo do ensino médio. Para o curso superior, vai ser uma prova, que é uma redação também de forma online. Então, assim, a pessoa daqui da região não pode mais dizer, não, eu não vou me qualificar porque eu não tenho onde. E é caro. Você tem onde e é gratuito. Bancado pelo governo do estado. Então, essa demanda que a gente está trazendo para cá, como seu próprio programa é da região do Cariri, nós temos com essa faculdade a FATEC Cariri, que fica em Juazeiro do Norte, que vai estar ofertando. A gente oferta esses cursos desde 1998. Mas, muitas vezes, é muita informação, e nós temos esses cursos de forma gratuita. Então, muitas vezes, essa informação não chega para aquele que mais precisa. E você sabe, conhecimento é tudo. Às vezes, eu preciso me capacitar, eu estava falando aqui com ela agora recente, às vezes, eu tenho aluno do Pernambuco e não tenho aluno de Salitre. Aí, o aluno termina lá na FATEC Cariri, nessa área, uma dessas áreas, volta para trabalhar no próprio Pernambuco, nessa geração de energia eólica, energia solar, com altos salários, está certo? E, às vezes, o aluno que está aqui em Campos Salles, que está aqui em Salitre, não conhece que tem essa oportunidade. Então, a gente está aqui, nós não estamos aqui vendendo nenhum produto. Nós estamos aqui trazendo para a cidade de vocês uma oportunidade. E aí, através da secretaria, nós já temos com outras ações, que é trazer tecnologia para dentro do processamento que ela tem nas casas de farinha, todo esse processo. Hoje, nós visitamos em loco essas casas de farinha. Estou aqui com o coordenador do curso de tecnologia em alimentos, que vai falar um pouquinho sobre o curso dele, está certo? E a gente já trazer essa expertise para o município. Só que, assim, é interessante a gente trazer essa tecnologia para o município. Mas, mais interessante ainda é que os próprios filhos do município, com a formação tecnológica, dê continuidade a esse processo. Eu não preciso trazer um profissional do Juazeiro, de São Paulo, do Rio, para trabalhar essa tecnologia aqui. Eu posso encontrar essa mão de obra especializada, de nível superior, no próprio município. O que é que tem que acontecer? Os jovens daqui têm que entender, têm que fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho. Não precisa, em nenhum momento, acreditar em nada do que eu estou falando com relação ao mercado de trabalho. Hoje, nós temos a informação na palma da nossa mão. Então, eu vou pesquisar. Essa área de tecnologia hoje tem empregabilidade? Aí vocês vão observar, tem. Pelo contrário, falta profissionais, que é o grande problema do Brasil hoje, para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento de potência, é a questão da mão de obra qualificada. Então, aqui você tem, na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, a FATEC Cariri, ofertando um vestibular com cursos gratuitos, que você pode fazer sua inscrição de forma online e ser o nosso aluno, e ajudar a desenvolver a região do Cariri, desenvolver o Ceará e desenvolver o Brasil, através do conhecimento. Ontem eu estava observando a entrevista do presidente da FAPESP, na Roda Viva, e aí ele falando, São Paulo não tem a FAPESP porque é rica. São Paulo é rico porque tem a FAPESP. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma região, que eu tenho pessoas formadas, pessoas qualificadas, a tendência é essa região ficar cada vez mais rica. Aqui vocês têm um potencial natural imenso. Vocês têm um potencial agrícola imenso. O que falta aqui é a aplicação efetiva da tecnologia. Se fizer isso, essa região de vocês aqui, que é isso que a colega Luznet está tentando trazer para a Salitre, essa tecnologia, essas inovações, e é isso que vai dar um salto na região de vocês. E como vai acontecer isso em Salitre? Com certeza vai acontecer em Campos Salles, e nas cidades que os gestores entenderem que só vai ter desenvolvimento através do conhecimento. É uma lógica que deveria ser normal, mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. Está certo? Então, a FATEC Cariri está com esse processo seletivo aberto, cursos gratuitos, com potencial enorme de empregabilidade, e ao alcance de qualquer um que mora aqui em Campos Salles, que mora em Salitre, que pode concorrer a esse processo e ser o nosso aluno. Está certo? Muito bem. Em alguma das áreas que o senhor citou aí, que está a oportunidade de cursos, de graduação e também de técnicos abertos, devem ser contados profissionais que são da nossa região aqui, que não tem profissional nessas áreas, né, gente? Então, uma ótima oportunidade, você jovem que quer se profissionalizar, temos aqui com o diretor da Sentec aqui divulgando esses cursos de graduação aí também de técnicos para você se profissionalizar. Como ele falou, é uma região muito propícia a vir grandes empresas aí de energia eólica, e como já tem empresas privadas aqui de energia solar, que muitas vezes precisa de um técnico e precisa trazer lá de fora eis a oportunidade que vocês estão tendo aqui, que nós estamos tendo aqui para a nossa região. Então, cuida. Vou conversar agora também com o professor aqui para explicar sobre sua área, né, de atuação no seu curso. Mais uma vez, o senhor pode se apresentar e falar também sobre os detalhes aí desses cursos, né, que são muito bacanas, né, e uma ótima iniciativa o município de Salim trazer, né, com essa parceria para que os jovens, as pessoas, não importa a idade, venham se profissionalizar para que, quando chegar a oportunidade, você seja o escolhido para estar por ano. Fica a voltar com o professor. Boa tarde, foi um prazer estar aqui com você. Eu me chamo Erlânio, eu estou na condição de coordenador do curso Tecnologia de Alimentos da FATEC Aderi. Foi oportunizado hoje pela Secretaria de Salim, pela Luznet, a conhecer a cadeia produtiva de lá, algumas casas de farinhas, e verificar em locos a potencialidade que Salim tem e que essa região tem. E foi bem inteligente da parte da Secretaria trazer e buscar tecnologia para sanar algumas dificuldades. E o curso de alimento tem essa expertise. Nós trabalhamos na parte de controle de qualidade, acompanhar a produtividade, saber quais são os problemas, como inserir novas tecnologias para que a produção aumente, a qualidade do alimento aumente. Então, essa é uma das expertise que o nosso curso oferece. Claro que o curso é mais amplo, além da cadeia produtiva, acompanha o controle de qualidade, higiene, produção de novos produtos alimentícios, e assim sucessivamente. Salim tem uma das grandes produtivas da região, não só do estado de Ceará, mas do Nordeste, digamos assim, que exporta muita farinha de mandioca para todo o Nordeste, em todo o Brasil também. Muitas vezes o pessoal está lá em São Paulo, muitas vezes chega uma farinha, que o pessoal muitas vezes não sabe de que região, e muitas vezes é daqui de Salim. Porque Salim exporta muito para a Bahia, exporta muito para o Pernambuco. E nós gostaríamos de enfatizar também sobre a importância da gestão do prefeito Dordório Neuclides, do vice-viana, de trazer esta oportunidade, junto com a secretária Luz Neste, secretária de Desenvolvimento Agrário, e a maior produtora de mandioca, digamos assim, do estado do Ceará, se não for a A, é a maior produtora de mandioca do estado do Ceará, traz mais uma oportunidade. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que produzem mandioca de Salim tem uma certa idade, a partir dos 30, 40 anos, e vocês oportunizam hoje os jovens também a se profissionalizarem, para na área de alimentos, estarem atuando com a parte de produção, para na área de alergia eólica, quando chegar, energia solar. Então são áreas que estão vindo. E Salim, como a maior produtora, só tem a crescer. Crescer ela, crescer a região, e crescer os seus cidadões. Então é muito importante essa parceria que o município está fechando. E eu gostaria também de saber, repetir, que o senhor repetisse, o professor Emerson, até quando vai as inscrições, qual site que faz novamente, o endereço direitinho, os cursos novamente, e também sobre como, como é essa parceria, se vai ter transporte para os jovens que passam do município de Salim, se está se locomovendo, até o Joazen do Norte, que é que está se locomovendo, diariamente ali para fazer seu curso, como é os detalhes dessa parceria que a Sintec fechou com o município? Exatamente. Nós estamos aqui com os cursos de nível superior, nós temos quatro cursos de nível superior, que é manutenção industrial, que vai trabalhar a parte, tanto de geração de energia, de equipamentos, o curso de tecnologia de alimentos, que tem tudo a ver com a produção de farinha da cidade de Salitre, está certo? O curso de saneamento ambiental, esse curso de saneamento ambiental, ele vai trabalhar toda essa questão de impacto ambiental, todos esses cuidados com o meio ambiente, e o curso de irrigação e drenais, todos esses que eu acabei de falar, de nível superior. O curso de irrigação e drenais, ele vai tratar desde a questão do plantio, até a colheita, para que você tenha uma planta ali, perfeita, para essa produção da farinha. Então, aí são os cursos de nível superior, que nós estamos com inscrição, pelo site do Centec, que é centec.org.br, essa inscrição vai até o dia 21 de julho, lembrando que você, a partir de hoje, já pode fazer essa inscrição, quem pode concorrer a essas vagas, que eu acabei de citar, de nível superior? Aquele aluno ou aluna, que já concluiu o ensino médio. E nós temos mais dois outros cursos, que são cursos técnicos, que é o curso de eletrotécnica, e o curso de mecânica. Quem pode concorrer a esses cursos técnicos? O aluno que está no segundo, que está no terceiro, ou que já concluiu o ensino médio. Está certo? Então, esses alunos, eles vão estar fazendo essa capacitação técnica, ou tecnológica de nível superior. A formação técnica é dois anos e meio, lembrando que os últimos seis meses, é um estágio, que a gente já, está até falando agora com a secretária, é o ideal que esse estágio, ele já faça aqui no município, dentro da expertise, está certo? Porque já começa a desenvolver. Com relação ao nível superior, é três anos e meio, lembrando que os últimos seis meses, também, é um estágio, no qual, também a gente orienta, que esse estágio, seja feito dentro desse conhecimento, no município aqui. E a gente, tratando aqui com a secretária, a gente já está falando, essa necessidade, que o aluno vai ter que se deslocar daqui, até Juazeiro, e a permanência dele, no período do curso, no Juazeiro. Então, acredito, acredito eu, que a prefeitura, no segundo momento, a partir do momento, que esses alunos, que fizerem essa seleção, que fizeram esse vestibular, sejam aprovados, acredito eu, que a prefeitura, irá promover condições, para que eles possam, fazer essa capacitação, de nível técnico, ou de nível superior, e no segundo momento, eles vão estar voltando, para o município, de preferência, já a partir do estágio, e desenvolver, cada vez mais, essa cadeia brilhante, produtiva, que tem aqui na região, que você acabou de falar, é um dos maiores produtores, do Brasil, na questão da farinha, então, isso só vai agregar, mais trabalho, mais renda, para todos que fazem parte, desses municípios, que estão aqui vizinhos. Então, assim, o conhecimento, é o que realmente, move as pessoas, e o que vai mover as cidades, e o que vai mover, o melhoramento, dessas cidades. Então, a partir dessa formação, que o governo do estado do Ceará, está trazendo, para a cidade de Juazeiro, e para todo o Cariri, lembrando que o aluno lá, ele não tem, nenhuma mensalidade, está certo? Que ele vai ter, esse custo, ou de deslocamento, ou de permanência, que aí, já vai ser uma coisa, que vai ser tratado, a nível municipal, e eu tenho certeza, que o prefeito, vai ser sensível, nessa questão, do apoio a esse aluno, a essa aluna, esses alunos e alunas, aqui da região, isso por quê? Porque a região, só vai ter tendência, de crescer, e produzir cada vez mais, farinha, e uma farinha de qualidade, e outras vertentes, como geração de energia, como indústrias, como a questão hospitalar, por exemplo, esse profissional, formado nessas áreas, mecânica, eletrotécnica, manutenção industrial, ele tem expertise, engenharia clínica, eu estou sabendo aqui, que a região, está crescendo muito, nessa questão, de especialidades clínicas, então, a partir do momento, desse crescimento, ela vai precisar também, da manutenção, desses equipamentos, e aí, vai precisar, de pessoas especializadas, A região está crescendo muito, vai precisar, do cuidado ambiental, é aí que entra, a questão do saneamento ambiental, a questão do processamento, de alimentos, a questão da irrigação, e drenais, nós temos a escassez, de água, mas nós, quando a gente, faz uma comparação, entre Salitre, entre Campos Sales, e entre Israel, com certeza, quem vai ter menos água, vai ser Israel, mas se você voltar, essa mesma comparação, quem produz mais, é Salitre, é Campos Sales, ou é Israel, aí você vai ter, na contrapartida, que vai ser Israel, por quê? Pela questão, da inserção, da tecnologia, e aí, o que é que Salitre, e Campos Sales, vai ter que trazer, para cá, a tecnologia, porque o local, ele já é muito mais propício, tem terras fantásticas, tem água, tem condição, de ter, um manejo, porque geralmente, a pessoa pensa, que irrigação e drenagem, é simplesmente, jogar essa água, de qualquer maneira, não, a irrigação, muitas vezes, é aquela que é uma gotinha, que é a que acontece em Israel, e faz o grande diferencial, então, você vai ter o que? Projetos de irrigação, pessoas qualificadas, para implantar, e acompanhar, porque, que muitas vezes, os projetos, eles não vão para frente, porque tem uma implantação, belíssima, mas não tem quem acompanhe, faltou acompanhamento, ele morre por si só, então, a partir do momento, que as cidades, tem mão de obra, especializada, tem implantação, de um projeto, a tendência dele, é decolar, então, o Instituto Sentec, através da Faculdade de Tecnologia, Sentec, Fatec Cariri, através do nosso site, sentec.org.br, quem estiver nos ouvindo agora, vai estar fazendo, a sua inscrição, e com certeza, vai ser um aluno, ou aluna, da nossa instituição, e depois, vai estar voltando aqui, para o seu município, para desenvolver cada vez mais, muito obrigado. Muito bem, gostaria de agradecer, a direção do Sentec Cariri, trazendo essa novidade, em parceria, com o município de Salir, a Prefeitura Municipal, e também a Secretaria Municipal, de Desenvolvimento Agrário, através da Luzinete, o que eu tenho a dizer, é que, toda a população, está de parabéns, por estarem recebendo, mais, esta oportunidade, abraço, abraço, porque a oportunidade, assim, não chega, toda, a todo momento, e uma oportunidade como essa, que é uma novidade, a gente tem na nossa região, faculdade, onde traz curso de graduação, aqui mesmo, já de Matemática, Letras, Biologia, e outras faculdades também, e cursos técnicos, profissionalizantes, muitas vezes, técnico de enfermagem, outros cursos, mas como esses, ainda não tem profissionais, ainda, qualificados na área, para as empresas, que chegarem, os profissionais daqui, estarem atuando, então, aproveite, abraço, e essa oportunidade, que a equipe está trazendo, você tem até 21 de julho, para se inscrever, e maiores informações, procure em Salit, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Luzinete, ou também a Prefeitura Municipal, certamente, você vai ser bem atendido, ou então, chama o Pou, para assistir, esta live, e ficar por dentro, de todas as informações, a gente vai deixar também, o site da Sentec, disponível, e também, os contatos, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de Salit, para você entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, mas não deixe de abraçar, essa oportunidade, professor, mais uma vez, obrigado, o professor, como é o nome novamente? Erlânio, Erlânio, muito obrigado novamente, se o senhor tiver mais alguma coisa, declarar também, fica à vontade. Não, sou muito feliz pela oportunidade, e estamos aguardando, os novos alunos da FATEC, daqui da região, daqui da região do Campo Sala, Salit, e as demais cidades. Muito bem, obrigado pela participação de vocês, obrigado Luznet, por ter trazido a direção do Sentec aqui, e aproveite essa oportunidade, compartilhe, e não perca tempo.